Testando as câmeras do Poco F6, será que a versão normal fica muito atrás da versão Pro? Bom, eu fiz o teste e mostro pra você o resultado agora. Começando por ele, o clássico modo retrato. Cara, eu achei que aqui na versão normal nós temos um pós-processamento mais eficiente, a fidelidade de cores tá bem legal e o recorte tá natural, não tá aquela coisa artificial. Lógico, dá pra você aumentar a abertura e deixar mais desfocar. Mesmo que esse desfoque não tenha sido feito pelo sensor, ainda assim tá muito bom, eu gostei bastante. Indo agora pro modo normal de fotografia, utilizando os 50 megapixels, nós temos uma foto muito boa. Mais uma vez, ponto muito positivo aí pro pós-processamento, o Snapdragon 8S Gen3 tá sendo crucial aqui nas câmeras do Poco F6. Nós temos uma foto muito equilibrada em cores, saturação, iluminação. O F6 normal também tem aquele recurso de câmera AI, que faz um aprimoramento com inteligência artificial na foto. E o resultado é muito bom. Mais uma vez, o processador mostrando ao que veio, né? Mas e a câmera frontal? Como que ela se sai? Ao contrário do Poco F6 Pro, aqui eu não fiquei tão pálido. Mesmo que eu tenha ficado mais branco do que a realidade, ainda assim eu não fiquei tão branco quanto eu fiquei na câmera frontal do F6 Pro. Esse daqui é o modo retrato na câmera frontal e eu achei que ele ficou muito bom. Testando o vídeo pela câmera frontal do Poco F6. Tanto o vídeo quanto o áudio estão vindo do Poco F6. E aí, o que vocês acharam? Bom, falando em vídeo, na traseira ele consegue filmar em 4K até 60fps. Eu fiz o teste pra vocês aqui em 4K e vou botar o resultado a seguir. Eu gostei bastante da qualidade do vídeo, principalmente da estabilização. O vídeo não treme, não tem nenhum efeito gelatinoso. A qualidade geral tá muito boa. Dá pra deixar ainda mais estável o vídeo com a função estabilizador. E só funciona em 1080p. Eu fiz o teste aqui andando pra vocês verem e vou botar o resultado a seguir. O vídeo não treme, somente o movimento do meu passo, que é mais perceptível. Mas a estabilização em movimento continua sendo muito boa. Bom, pra quem tá buscando o zoom, passa longe da câmera do Poco F6. Ele não tem um sensor dedicado pra isso e o máximo que ele consegue fazer é 10x digital. É mais pra quebrar um galho mesmo. Bom, mas e a noite? Como que a câmera do Poco F6 se comporta? Eu achei que a captura de luz tá muito boa, dispensando qualquer necessidade do uso de flash. Eu testei o modo retrato à noite e eu gostei do resultado. Achei que o recorte ficou muito bom. Também testei a câmera frontal à noite. E olha, eu me surpreendi novamente com o resultado da câmera frontal. Mesmo em uma situação com baixíssima luminosidade, nós temos uma excelente captura de luz pelo sensor da câmera. Que aliado ao pós-processamento, proporciona uma foto muito bem equilibrada. Esse daqui é o modo retrato na frontal à noite e eu gostei muito do resultado. Bom, testando agora a captura de vídeo à noite no Poco F6. Apesar de ter um pouco de ruído no vídeo, eu achei o resultado geral bom. Inclusive tem menos ruídos do que o vídeo do Poco F6 Pro. Outra vez, ponto positivo para a estabilização. Testando a gravação de vídeo pela câmera frontal do Poco F6 à noite. E aí? O que vocês estão achando do resultado? Mas e aí? O que você achou das câmeras do Poco F6? Eu particularmente achei os resultados melhores comparados ao Poco F6 Pro. Mas vale reforçar que a linha Poco não é focada em fotografia. Mas sim em te entregar o máximo de desempenho pelo menor preço comparado à concorrência. De qualquer forma, eu não achei as câmeras do Poco F6 ruim. Pelo contrário, elas me surpreenderam positivamente. Muito graças ao processador Snapdragon 8S Gen3 que fez um excelente trabalho aqui.